Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora e a gente tá no Vlogmas. Hoje eu tô aqui pra responder uma book tag que é perfeita pra quem é o oposto de mim. Pra quem consegue completar o planner seguindo a vida, o mês inteiro, o ano inteiro, e não que nem eu que vai parando, consegue, começa bonitinho, mas começa que é uma beleza, aí depois começa a não conseguir mais. Mas assim, o bom é que isso aqui não tem data, então eu posso voltar quando eu quiser, tá? É uma tag como se eu tivesse tirado anotações do planner e colocado aqui e ligasse isso com livros. Fantástico, gente. O mundo literário no YouTube é muito criativo. Eu amo isso. Por isso que eu não respondo é tag, porque tag é um treino muito doido. Número 1, dia do seu pagamento. Esse dia é muito feliz, esse dia é muito maravilhoso. Um livro que você compraria agora, não importa o preço, dê a louca. Uma edição rara de Harry Potter, tipo primeira edição, primeira edição autografada, alguma coisa assim. Porque não tem nenhum livro diferente que eu queira ter, que seja muito caro. Mas eu acho que ter uma edição única e rara de Harry Potter ia ser tipo zerar a brincadeira. E eu não tenho dinheiro pra isso. Então vamos só sonhar mesmo. 2. Você recebeu seu pagamento, agora é hora de pagar as contas, porque a vida adulta é isso. A vida adulta é o negócio da realidade. A gente tem conta atrás de conta. Quando você acha que já acabou, você lembra que tem mais uma. E é assim, boletos. 3. O livro que você venderia pra pagar as suas contas. Alguns. Eu tava pensando na estante que tem uma série de livros que tá ali abandonada faz tanto tempo, que às vezes eu até esqueço que eles tão ali. Então são 3 livros e tão vendendo, talvez desse bastante dinheiro. Que é o negócio do Wake, Fate e Gone, que são da Lisa McMahon. Eu já falei sobre esses livros algumas vezes. Gente, eu li eles. Há séculos. Muito tempo. Mas... Certo, deve ter uns 5 livros. Pra mais. A ideia do livro é muito genial. A mina entra no sonho das pessoas. Mas a escrita não é muito boa. Outro livro que eu venderia fácil é 16 Luas. Mas alguns do John Green. Eu sei que esse não é do John Green, mas tipo, alguns do John Green também. Se o negócio fosse muito feio, se o boleto fosse muito caro... Consulta a médica. Um livro que te coloca pra cima. Consulta a médica não me coloca pra cima. Mas eu não vou discutir com a pessoa que criou a tag. Então um livro que me coloca pra cima... Um livro que me coloca pra cima é Belo Desastre. Gente, eu sei que Belo Desastre tem muitos problemas. Hoje em dia, eu com meus 24 anos de idade, releio o livro e fico assim... Walter Eves. Difícil de te ajudar. Mas eu continuo amando ele, o que mudou minha vida. Então assim, é um livro que de vez em quando, quando eu tomei pra baixo... Ou quando eu to desanimada com os livros... Eu vou lá, eu sei as páginas que eu gosto, eu vou lá e leio os trechos. E... E é isso. Me faz bem. Reunião. Outra coisa de adulto. O que acontece? Um livro é um série que você se sentiu obrigado a ler por conta da fama dele. Não foi bem pela fama dele, foi porque eu fui realmente obrigada a ler. E... Mas enfim, é a culpa das estrelas do John Green. Na época eu gostei bastante. É o... Dos que eu li, o único que eu gostei do John Green, na verdade. Mas várias pessoas ficaram falando tanto dele. Eu não queria ler, porque tava muito em alta e aí... Não queria. Enfim, tanta pessoa falou no Casper, tanta gente me atormentou que eu li. Almoço com os amigos. Coisa rara, porque... Gente, quando você virar adulto... Reunir seus amigos no mesmo ambiente, numa mesma data, num mesmo horário que todo mundo pode... É... 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 Ser ninja. É... Coisa de Olimpíada você conseguir isso. Mas enfim, é um livro que um amigo tinge coisa e você gostou muito. É... Pra não falar que eu tô repetindo o livro na mesma tag, eu não vou falar Belo Desastre. Eu vou falar Beautiful Desastre. Enfim, esse livro, gente, não tinha como ser outro. Tem milhares aqui atrás que meus amigos me indicaram. Mas é que esse, em especial, foi o que deu todo o gás pro blog ir pra frente. Então, foi uma indicação muito especial da Ariel. Então, não é isso. Dia de Academia. Um livro que te deixou com o coração acelerado, ansioso pra virar a página, pra saber o que que ia acontecer. Eu escolhi o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Todos os livros da Colleen Hoover encaixam nisso, porque você fica ansioso e nervoso, querendo saber o que vai acontecer. E, ah, meu Deus do céu. Mas esse aqui, gente, esse se superou. Porque o plot twist dele é muito grande. E por mais que eu meio que já soubesse o que fosse acontecer, eu precisava chegar logo até o final. E me deixou ansiosa e foi... Nossa! Encontro marcado! Você é o parlomântico favorito! Acho que toda vez que tem uma pergunta parecida, eu sempre me mostro mesmo. Mas quer dizer que realmente é meu par preferido, que é a Sofia e o Ian, de Perdida, da Karina Risse. Eles são meus chuchuzinhos eternos. Férias! Tô sonhando com isso, contando os dias. Na verdade, será que quando esse for lá já vai ter passado? Minhas férias? Não, acho que ainda não. Porque esse é... No começo eu tô gravando antes, gente. Acontece. Mas enfim, ainda não tô de férias. Com certeza não. E é um livro que você passaria as férias inteiras lendo, sem parar a maratona. E eu pensei em Harry Potter, a série inteira. Porque Harry Potter, eu realmente já fiz isso várias vezes. E eu faria de novo. E ainda faria assistindo os filmes logo em seguida. Se eu tivesse esse tempo de paloca... Que professor, gente, não tem realmente folga, né? Então, assim, se eu tivesse realmente esse tempo de paloca, eu leria e releria todos os Harry Potters e assistindo o filme em seguida. Por último, o to-do list. Que é o que você tem que fazer, né? Os afazeres da semana, do mês. Um livro que você anda ensaiando, faz tempo pra ler, tá lá no seu to-do list realmente. Mas você nunca faz. Isso. Nunca lê. Então, imagina... Ainda tem a outra estante que não tá aparecendo aqui, né? Que são três. Imagina, tipo assim, uma estante meia. É o que eu tô planejando, ela lê faz tempo e não lê. Tipo, acho que 50% oficialmente da estante. E é isso! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem um planner. Assim, se você tem, eu acho que já não é nem a pergunta. É se você tem e usa. Se você gostou desse vídeo, esquece de ver aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu tenho muito vídeo aí pela frente. Então se inscreve aqui, porque vai me ajudar, você vai ver vídeos. Enfim, um ajudando o outro aqui, entendeu? Comenta aqui embaixo se usar o planner, te ajuda de alguma forma. Você consegue se organizar melhor. Porque, gente, eu tentei. Eu tentei fazer a letrinha bonitinha. Anotar os afazeres. Mas não foi. E é isso! Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê amanhã. E tchau!